No bairro Santa Rita, a polícia foi informada por um morador da região sobre a conduta suspeita de um homem portar uma pistola na cintura e manusear a arma vez ou outra no meio da rua. O suspeito foi abordado e além da arma, foram apreendidos dois carregadores e dez munições. O homem vai responder pelo crime na prisão. O cabo da PM, Eleu Cordeiro, conta como foi essa ação. Durante o patrulhamento ali no bairro Santa Rita, fomos abordados ali por um cidadão de bem, não quis se identificar, é o correto, que passou informações pra gente de que um cidadão estaria transitando pela Avenida Washington Luiz, no bairro Santa Rita, empurrando ali um carrinho de reciclagem e esse cidadão em dado momento teria apanhado uma arma de fogo dentro desse carrinho de reciclagem e colocado na cintura. E estaria transitando ali na localidade, na proximidade da Avenida Washington Luiz. Com essas informações ali, intensificamos ali o rastreamento e conseguimos localizar o cidadão. E, de acordo com as informações recebidas, fizemos a abordagem e colocamos eles a encontrar essa arma de fogo na cintura do autor. Ele só nos informou que não poderia deixar na casa dele, pois ele tinha medo dessa arma ser furtada, por isso ele transitava com ela. E, de acordo com as informações recebidas, fizemos o cidadão de fogo na cintura do autor.